Hoje é papai, feliz ano novo, feliz ano novo, não, não Enquanto isso, agora vai começar o show de calouras Show de calouras Calouras Momentos de amor, quero conversei Momentos eternos, pra nunca esqueceri Se você me lembra, me lembra pra trama Assim já se chamou, de amor e querer São as mãos em nosso mundo Descubres para querer Nossas mãos pra de luz São as mãos em te fazer Amor Me lembra pra trameira que quiser Me cruza Minha boca faz o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva pra trameira que quiser Me cruza Minha boca faz o meu maior prazer É ser tua mulher Minha boca faz o meu maior prazer 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 Não é lindo